Olha, uma das pistas do viaduto da T-63 rachou no fim de semana. O buraco foi consertado, mas deixou muitos motoristas preocupados. Os vídeos circularam pelas redes sociais e geraram uma grande repercussão. Já caí na ponta. O receio dos condutores era de que toda a estrutura pudesse desabar. O fluxo de veículos aqui no viaduto da T-63 é muito grande. São muitos carros, muitos ônibus, motos que passam por aqui a todo instante. E os relatos que nós recebemos é de que à medida que os carros passavam pelas rachaduras, as chamadas dilatações, o barulho era muito grande, o que gerou muita apreensão entre os motoristas. Por isso, a Defesa Civil e a Secretaria de Infraestrutura do município foram acionadas. O viaduto foi interditado e uma malha asfáltica foi aplicada nas rachaduras mais evidentes. É só para tampar mesmo aquela fissura que ocorre, que é uma dilatação comum, eles fizeram para evitar os carros passando e faz um barulho, o pessoal fica preocupado. No viaduto é possível identificar outras juntas de dilatação mais discretas, que não foram alvos de reparos. Segundo a CEINFRA e a Defesa Civil, não há risco para a estrutura.